Puxa comigo, ô! Ovo me disse, vem cá meu filho, bora para a cidade receber meu dinheirinho Mas aproveite, compre meu vinho, porque hoje eu vou beber sexta, sábado e domingo Ovo me disse, vem cá meu filho, bora para a cidade receber meu dinheirinho Mas aproveite, compre meu vinho, porque hoje eu vou beber sexta, sábado e domingo E quer saber uma coisa? Pegue o celular e manda um zapar, menina Que hoje vai ter furo, vou quando tá bebo, não vale nem um dostão E hoje vai ter farra na casa do meu rosão Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter farra na casa do meu amor O som de paredão, piseu, já começou Com dinheiro da prosento, vem hoje Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter farra na casa do meu amor O som de paredão, piseu, já começou Com dinheiro da prosento, vem hoje Morrei de amor Ovo me disse, vem cá meu filho, bora para a cidade receber meu dinheirinho Mas aproveite, compre meu vinho, porque hoje eu vou beber sexta, sábado e domingo Ovo me disse, vem cá meu filho, bora para a cidade receber meu dinheirinho Mas aproveite, compre meu vinho, porque hoje eu vou beber sexta, sábado e domingo E quer saber uma coisa? Pegue o celular e manda um zapar, menina E hoje vai ter farra na casa do meu amor O som de paredão, piseu, já começou Com dinheiro da prosento, vem hoje Morrei de amor Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter farra na casa do meu amor O som de paredão, piseu, já começou Com dinheiro da prosento, vem hoje Morrei de amor Vem cá com a costa, quem sabe canta, quem não sabe me ouvir Semana simbó Morrei de amor